Bombeiros realizaram um terceiro dia de buscas para tentar localizar o Tiago Vinícius Rocha, menino de dois aninhos que desapareceu na usina Três Bocas, lá no parque da Issaquiqueda, na zona rural aqui da cidade. Hoje pela manhã, investigadores da Polícia Civil retornaram ao local com a mãe e o namorado, onde realizaram uma simulação dos momentos que antecederam o desaparecimento dessa criança. Os investigadores do CICRID, o Serviço de Investigação à Criança Desaparecida, vieram de Curitiba para acompanhar o caso de perto. Eles ouviram a mãe do pequeno Tiago Vinícius Rocha e o namorado dela, que mais uma vez contaram que os três passaram o dia no parque da Issaquiqueda e depois de algum tempo que saíram, se deram conta de que a criança não estava no carro. Em alguns momentos, quando lembrava do que aconteceu, a mulher entrou em desespero por não saber o paradeiro do filho. No terceiro dia de buscas, as equipes se concentraram nos arredores de onde a criança foi vista pela última vez. Os policiais utilizaram um drone para vasculhar os locais mais difíceis na tentativa de encontrar algum vestígio que levasse até o menino. Logicamente que pela força da água, já pelo prazo que vem se estendendo cada dia a mais, nós já estamos entrando hoje no terceiro dia, pode ser que essa criança percorra um caminho maior ainda, se realmente ela caiu na água. Então, assim, a gente ainda não finalizou, nós não finalizamos a parte de busca aquática também. Provavelmente amanhã pela manhã a gente faça mais uma investida, né? Aí a gente vem com, acaba vindo com uma outra equipe e percorre um caminho maior, né? Para ver se a gente consegue localizar ela nas margens do rio. Quanto mais o tempo passa, menor é a esperança de encontrar o garoto com vida. Considerando a pior hipótese, se a criança de dois anos caiu na água e se afogou, o corpo pode ter sido levado pela forte correnteza. O Ribeirão Três Bocas deságua no rio Tibagi, o que torna as buscas ainda mais difíceis. O local tem muitas áreas de difícil acesso. Mesmo com o auxílio de cães farejadores, ainda não há nenhum sinal da criança. O Corpo de Bombeiros informou que o trabalho foi prejudicado porque as roupas que poderiam ter o cheiro do menino estavam misturadas com as de outras pessoas da família. Então ali estava tudo misturado, sapato do Tiago misturado com o sapato da mãe, com o sapato da avó, com o sapato do irmãozinho. Então as amostras são bem poluídas, né? O que acaba dificultando também para a gente poder entregar uma amostra com qualidade para o cachorro poder trabalhar com qualidade, né? Então às vezes acaba contaminando essa amostra e acaba dificultando esse trabalho do cão. Mas eu já conversei ali com a Letícia, falei que eu vou precisar das amostras que nós coletamos no primeiro dia, que está guardada, né? E aí no período da tarde eu vou retornar lá mais para o final da tarde, coletar essas amostras novamente e a gente vai dar mais uma investida aqui. O Parque Municipal da Isaco Iqueda, onde a criança desapareceu, está fechado ao público desde 2016, quando o local foi atingido por fortes chuvas, que destruíram boa parte da estrutura. O espaço está em estado de abandono e não há bloqueios que impeçam o acesso. Muita gente acaba frequentando o lugar inadvertidamente. O espaço oferece muitos perigos, com barrancos sem proteção, em que alguém pode acabar despencando e se afogar nas águas turbulentas. Sim, a estrutura que restou depois dessa erosão, que é uma estrutura que oferece risco, né? As pessoas, foi o que motivou o isolamento da área, né? E aí tem um grande corte, um talude de erosão alto, né? Que as pessoas não devem se aproximar, crianças também não têm essa noção do risco da proximidade, por isso o desaconselhamento e a proibição de que os pais tragam seus filhos para esse local.